Oi gente, eu sou a Drica e esse aqui são as dicas poderosas. São vídeos e dicas bem rapidinhas com as dúvidas que surgem no dia a dia com a alimentação saudável. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como substituir o açúcar. Então agora, bora conferir as dicas! Então gente, é só substituir pelo açúcar de coco, pelo açúcar demerara e o açúcar mascavo. Agora os adoçantes, você pode usar o xilitol, o adoçante estévia, o adoçante talmatina e o adoçante eritritol. Aí você também pode usar o mel, o melado de cana ou então o agave. E aí, você já usou algum desses açúcar? E adoçante, conhece algum? Ou então você prefere o mel? Conta aqui pra mim o que você costuma usar pra adoçar. Então gente, essas foram as dicas poderosas de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar com todos os amigos. Vem me acompanhar no Instagram, dricacomk.olive com dois L's. Beijos, tchau gente! Tchau, tchau gente!